A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Provérbios 9, 17. Palavra de sabedoria não se iluda com o pecado. Os tolos, eles acreditam, eles compram essa mentira. De que os pecados, ou que o pecado é doce, é agradável. Mas nós somos conhecedores das consequências do pecado. Eu vejo aqui, Salomão com toda a sabedoria explicando para nós. O que a natureza humana nos diz sobre o pecado. E ela nos fala, o nosso eu pecaminoso, o nosso homem velho, pervertido, que ainda há dentro de nós. Ele fala para a gente que aquilo que é roubado é bom, é doce, é gostoso, é prazeroso. Aquele pão que a gente come escondido, ele é saboroso. Se você quiser conferir, eu acho muito importante você conferir, está lá em Provérbios, no capítulo 9, deixa eu ler aqui mais um pouquinho. Eu quero ler o 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos lá. A Bíblia vai me dizer assim, a insensatez ou a loucura, ela é pura exibição, sedução e ignorância. Aí começa agora a ilustrar, falar sobre a insensatez ou a falta de sabedoria, certo? Vamos agora fingir que a insensatez é uma pessoa. Aí a Bíblia começa a dizer aqui, sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, a insensatez. Ela clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Olha o que é a insensatez, a loucura, como uma pessoa aqui, ela começa a gritar. Venham todos os inexperientes. Aos que não tem bom senso, ela diz. Veja, para que a gente entenda, é exatamente isso que acontece. A insensatez, ela vive gritando nos nossos ouvidos, dizendo coisas que a nossa natureza humana gosta de acreditar. E que aquilo que se faz errado às escondidas é muito gostoso, é saboroso, é prazeroso. Aí a Bíblia continua aqui, se você está lendo a Bíblia, continue comigo, se você não está lendo, me escuta. Mas eles nem imaginam. Depois de dizer que é gostoso, que é saboroso, que é prazeroso, que é maravilha, eles nem imaginam. Escuta aqui. Que ali estão os espíritos dos mortos. Que os seus convidados, ou seja, aquelas pessoas que caíram na lábia da insensatez. Estas pessoas estão nas profundezas da sepultura. Então, amado, você tem uma escolha aqui. Você pode escolher. Ou você corre para os braços da senhora insensatez, aquela que fica gritando, venham todos. O pão roubado é doce. A comida que se come às escondidas é saborosa. Ou você corre para os braços dela, e aí você vai desfrutar de coisas maravilhosas, humanamente falando. Ou você vai desfrutar da festa, da carne, do pão, do vinho, das mentiras, das prostitutas tolas. Ou você corre para os braços da sabedoria. E eu posso te assegurar que os braços da sabedoria é a melhor escolha que você pode fazer aqui na terra. Buscar a sabedoria de Deus. E você encontra aqui nessa palavra. Se você não estiver nos braços da sabedoria, e hoje eu estou ilustrando com os braços da sabedoria e os braços da insensatez. Quando você está nos braços da sabedoria, você encontra os caminhos que te levam ao céu, que te levam a Deus. Mas aí você também pode escolher. Ei homem, você que está me escutando. Quem sabe você escolheu aqui, está nos braços da insensatez. Porque você foi ludibriado por ela. Porque, entenda muito bem, o diabo ele é inteligentíssimo. Ele tem uma sabedoria incrível. Não pense que o diabo é burro, não. Não pense que o diabo é aquele da história infantil que você... Que você lia quando você era criança, com chifrinho que fica, né? Fazendo com que você caia num buraco, né? Que não tem o diabo... Só pra fazer a maldade, cava um buraco no chão pra pessoa cair, fazer um galo na cabeça. Ah, se toda a maldade do diabo fosse essa. O diabo, ele faz muito mais do que isso. Os buracos que ele cava pra você, são muito maiores pra tua família. E por ele ser tão inteligente, tão astuto, tão manipulador das situações. Ele vai aos pouquinhos. E ele não vai oferecer pra você algo que você logo de cara vai entender como algo maligno, maléfico pra sua vida, não. Ele vai colocar uma coisa bonitinha e cheirosa na sua frente. Ele vai colocar uma coisa que você acha que não é nada demais. E aos pouquinhos, você vai caindo, caindo e caindo. Eu gosto da ilustração que o meu pai, Pastor Tesso, ele sempre usa. Ele fala sobre a água que a gente bebe. Imagine se você tem lá uma caixa d'água e bebe daquela caixa d'água. De mil litros, vamos dizer assim. E aí a gente põe uma pitadinha de sal dentro daquela água. Você sabe que você nem vai sentir. Porque quando você mistura uma pitada de sal em mil litros de água, você não vai sentir a pitada de sal. Mas aí depois ele vai e põe uma colher. E aí ele mistura lá e você toma a água. Você começa a sentir, eu tô achando essa água diferente. Depois Satanás vem com um copo. Ele faz assim, ele tem a estratégia dele. Ele bota um copo lá e mistura, mistura. Você sabe que a água tá um pouco diferente, mas continua bebendo daquela água. Vai bebendo. Joga um balde de sal. Ih, que água estranha. Mas você se acostumou. Você tá bebendo, bebendo, bebendo. Meu irmão, quem chegar na tua casa e beber daquela água, não vai nem conseguir beber. Porque é uma água ruim, é uma água com sal. Uma água que não presta pro consumo humano, que te faz mal. É assim que o diabo faz conosco. Começa com uma pitadinha. Satanás, ele metiu lá pra Eva, lá no Jardim do Éden. Ele disse, olha Eva, você não vai morrer? Você tá acreditando que você vai morrer? E se você comer esse fruto aí, esse fruto vai fazer com que você, quando comer, se torne igual a Deus. E Deus não quer isso pra você. Aí Eva começa a olhar para aquela árvore e ela começa a acreditar que aquela é a melhor escolha. Agradável aos olhos, desejável. Eva cai ali nos braços da insensatez. E aí a gente já sabe o final da história. A gente já sabe o final dela. Amado, amada do Senhor. Que você busque sabedoria de Deus para não cair nessas lábias do inimigo. Que você possa estar aprendendo cada dia mais sobre o Senhor. E buscando sabedoria dele para você ser salvo do inferno. Ser salvo da morte. Ser salvo dos pecados aqui que te, constantemente te acediam. Porque o pecado, ele bate a nossa porta todo dia. Todo dia. E se nós não estivermos em Deus, nós seremos levados por ele. Ensine os seus filhos a buscarem essa sabedoria de Deus. Ensine, ei mãe, ei pai, acorda. O mundo está aí oferecendo tudo isso aí para o seu filho. Os braços da insensatez. Eles são bem calorosos. São atraentes. Os braços da prostituta. Parecem ser o melhor lugar do mundo. Os braços da ideologia. Parecem ser o lugar mais lógico de se estar. Porque ele, essas ideologias hoje em dia, elas são pregadas com muito glamour, com muito confete, com muito glitter, com muito brilho. E os seus filhos podem cair nos braços da insensatez e acreditar que está num lugar confortável, mas não está. E quem pode livrar ele é você, ensinando os caminhos do Senhor. Eu vejo aqui o sábio Salomão lá em Provérbios no capítulo 5. Dizendo, meu filho, dê atenção à sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso. Veja um pai aconselhando o filho. E os seus lábios guardarão conhecimento. Veja o que ele fala aqui, escuta. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Mas no final é amarga como féu. Eita Deus, como tem gente tola caindo nas lábias dessa aqui, ó. Ou desse também. Desse ou dessa. A Bíblia está dizendo aqui, acorda. Sai dessa. Sai dessa. Os lábios da mulher imoral destilam mel. Eita, como é doce. Sua voz é mais suave que o azeite. Ah, como é agradável, né? Aí o besta vai lá e cai. A besta vai lá e cai. Mas no final é amarga como féu. Isso aqui é um pai falando para um filho. Afiada como espada de dois gumes. Está falando da prostituta, da outra. Das destruidoras. Dos destruidores de casamentos. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ei, você. Você que está aí vivendo um relacionamento extraconjugal. Escuta. Eu não tenho medo de falar isso aqui para você não, porque é bíblico. Os seus pés estão descendo para a morte. Os seus passos estão sendo conduzidos diretamente para a sepultura. Guardou essa palavra? Fica digerindo ela aí o dia todo. E pode ficar com raiva de mim, que eu não estou nem aí. Vai reclamar com Deus. Você está caminhando para a sepultura. Você está se matando. Você que está vivendo aí esse relacionamento extraconjugal. Você que não está bebendo da água da sua própria cisterna. Como diz a palavra de Deus. E se tratando da sua própria esposa. Confere lá em Provérbios capítulo 5. Eu estou lendo do 1 ao 6. Do 1 ao 6. Aí a palavra de Deus diz aqui. Ei, beba das águas da sua cisterna. Das águas que brotam do seu próprio poço. Bebe água que tem na tua casa, meu filho. Vai beber água que tem na tua casa, minha filha. A tua esposa é uma dádiva de Deus. O teu esposo é um presente do Senhor. Você deve estar agradecido a Deus por ela. Agradecido a Deus por ele. E a Bíblia está dizendo aqui. Olha, o homem sábio. Ele bebe deste prazer da sua casa. Ele encontra prazer na sua casa. Na sua esposa. Já o tolo. Ele vai lá. E ele cai na lábia da prostituta. Ele cai na lábia da que está lá fora. A voz dela é suave como azeite. É doce como mel. Aí ele vai lá. Besta, tolo, cai. É a Bíblia que está dizendo. Eu só estou repetindo. Valorize sua família. Tem um provérbio que diz assim. O pasto do outro lado da cerca é sempre mais verde, né? A gente sempre olha pro outro lado. E sempre começa a achar que lá está mais bonito. Lá é melhor. É não. É não. Lá também tem problema, viu? Lá também tem coisas piores do que tem na tua casa. Guarda essa palavra aí no teu coração. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Eu finalizo aqui essa palavra. Dizendo a você, escolha os braços da sabedoria. E não da insensatez. Não se iluda com o pecado. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no teu coração. E setuma a bênção pra glória do nome de Jesus.